O nosso balanço geral, que a Thaís Travensolli chega com os desdobramentos de um crime covarde que aconteceu no dia 28 de julho, no sítio cercado. Thaís, boa tarde pra você. Esse caso envolve uma garota de programa de 33 anos, morta dentro de casa. O que a polícia já sabe a respeito do crime, Thaís? Oi, Furlan. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, a polícia já chegou a um suspeito, Thaís. Nós vamos divulgar agora, aqui no Balanço Geral ao vivo, a foto desse homem. Atenção você, se tem informações desse homem, procure a Polícia Civil. Nós estamos falando do Rodrigo Marcelo de Santana. Ele é apontado como suspeito pela morte da Carolina em Rio Branco, de 33 anos. Como você disse, Furlan, um crime que aconteceu no dia 28 de julho, no bairro Sítio Cercado, aqui em Curitiba. Ela foi encontrada morta dentro de casa e tinha sinais de asfixia. Vou falar ao vivo com o delegado Victor Menezes, que está cuidando dessa investigação. Bom, doutor, a gente já vai disponibilizar a foto pra quem tá assistindo poder ajudar. Eu queria que o senhor falasse desse crime. Ele é apontado como o principal suspeito. E o senhor já contou pra gente aqui, antes dessa entrada ao vivo, o que tem por trás dessa história. Ela seria inquilina de familiares do Rodrigo. Ele chegou, estava incomodando. Isso teria gerado o que motivou ele a entrar nessa casa? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, telespectadores da Rede RIC. Sim, a linha de investigação que nós percorremos até o presente momento é de que houve ali um desentendimento banal. O Rodrigo, de acordo com familiares e amigos, seria um usuário de drogas. Eventualmente, ia até a casa de família pra dormir, buscar abrigo. E naquele dia, familiares não teriam aberto a porta por terem visto o estado inebriado do Rodrigo, né? Só que a nossa vítima, ela teria reclamado desse barulho na madrugada. O Rodrigo teria pulado o portão e ali perpetrado o homicídio. Nesse caso, doutor, confirma que foi asfixia mesmo? Ela tentou se defender? Ela estava em cima da cama? Olha, de acordo com o inquérito policial, o laudo de exame de necropsia, o laudo de local, a vítima foi encontrada em cima da cama, né? O senhorio, os familiares do Rodrigo chegaram a vê-la embaixo das cobertas, então houve uma dissimulação ali de que estaria dormindo, descobriram dias depois. E a investigação, com a ajuda do IML, verificou que ela foi morta por asfixia. A investigação não demorou muito tempo. Já no dia 13 de agosto de 2024, a investigação já estava conclusa. O mandado de prisão saiu dias depois e, desde então, nós seguimos no encalço, na procura do investigado, mas não o localizamos. Nós verificamos que, possivelmente, o investigado passou pelo município de Londrina e depois foi para Foz do Iguaçu. Então, nós pedimos para que a população se engaje em mais uma investigação criminal, ligue no 0800, ligue no 97 e avise onde esse cidadão que tem a foto divulgada para que nós possamos entregá-lo à justiça. Esse homem está sendo procurado. Você que assiste o Balanço Geral pode ajudar, então, nesse trabalho. Telefones 197 da Polícia Civil ou 0800 643 1121. Doutor, não tinha sinais de arrombamento na casa da Caroline. A polícia descarta a possibilidade até de algo passional, um envolvimento entre os dois, porque não estava arrombada essa casa? Não, a casa não estava arrombada. De acordo com o exame de local, nós não verificamos nenhuma violação do domicílio. Mas também, não se descarta, mas, de qualquer maneira, há relatos de que houve escalada do portão. Então, o portão, ele foi escalado pelo investigado, e como há informações de que a vítima teria reclamado, também não se descarta que ele tenha pulado rapidamente e pego essa porta aberta. Nesse caso, ele responde por qual crime? Ele vai responder agora pelo crime duplamente qualificado, tanto pela asfixia, porque é uma morte que gera muito mais dor à vítima, e, portanto, o Código Penal, desde 1941, interpreta que merece uma pena maior. E também pelo meio empregado, que dificultava a defesa da vítima. A vítima foi atacada em adiantada hora da madrugada, quando a vítima teria muita dificuldade de pedir socorro, e considerando que o investigado era um homem e ela mulher, ela teria mais dificuldade de se defender. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações. Então, mais uma vez, reforçando a foto dessa mulher, é a Caroline Rio Branco, de 33 anos. Você que assiste o Balanço Geral pode ajudar, então, a polícia a chegar até esse homem que está sendo procurado, que é o Rodrigo Marcelo de Santana, o principal suspeito pela morte da Caroline. Uma mulher encontrada morta dentro de casa, no bairro Sítio Cercado. Obrigado mais uma vez, viu, Thaís Travensolli. Agradeço aí o delegado doutor Victor Menezes, sempre atento com a gente também. E eu vou colocar aqui pra você mais uma vez a imagem do principal suspeito, Rodrigo Marcelo de Santana. Encha a tela, Bira, por favor. Você conhece esse homem? Denuncie pra polícia. A polícia está procurando, segundo a polícia, ele é o autor de ter cometido esse crime, de ter matado essa mulher. Um caso que a polícia resolveu rápido, hein? A gente trouxe aqui há poucos dias essa história. Rapidamente, a polícia civil conseguiu identificar o autor desse crime. E olha, teve uma outra morte de mulher no bairro Sítio Cercado. Esse crime que eu vou trazer pra você agora, A gente trata de um assunto misterioso que chama muito a atenção da polícia. E quem mora no bairro ficou assim, em estado de choque. A mulher encontrada morta depois dos gritos de socorro. A vizinhança ouviu ela gritar, pedindo por socorro. Só que depois fica um silêncio. E a mulher é encontrada já sem vida. Golpes de faca foram dados nessa mulher. A polícia foi até o local. Esse endereço que você tá vendo na imagem é a Rua Nova Aurora. E foi durante a madrugada. A polícia chegou no local. Na hora já identificou o corpo da vítima. É uma mulher que vivia em uma situação de rua. E ela era acompanhada por um outro homem, que a polícia acredita que possa ser marido dela. Alguém que esteja com ela. No local, os policiais militares, eles não deram muitos detalhes, até porque eles estavam ali tentando identificar alguma pista preliminar, mas não tinha nada de imediato pra poder adiantar. Mas uma coisa chamou a atenção. A vítima, ela estava com um eletrodoméstico na mão. A polícia não soube responder. Por que ela estava segurando esse eletrodoméstico? Era uma fritadeira elétrica aqui, uma air fryer, tá vendo? A polícia não soube, ué. Ela morreu com isso aqui na mão. Por quê? Será que é um furto? Um possível roubo? Então a polícia está ainda investigando pra saber se essa teria sido a causa da morte. Como você está vendo, o local foi cercado rapidamente. Câmeras de segurança que registraram esse crime devem ajudar na solução. Nós tentamos ter acesso a essas imagens, mas ali o síndico e o proprietário do edifício, eles não autorizaram o uso dessas imagens, pelo menos por enquanto. Então no local imperou a lei do silêncio. Os moradores não quiseram falar, a polícia militar que chegou ali preliminarmente também preferiu não dar mais detalhes sobre o que eles apuraram, até pra poder levantar direitinho informações mais coerentes quanto a essa investigação. Agora, os moradores, eles estão com medo de represálias. Então esse grito de socorro, seguido de um silêncio e um assassinato por faca, será que alguém foi em direção a essa mulher porque ela teria supostamente furtado esse eletrodoméstico? Ou talvez isso nem tenha razão, pode ter sido uma outra situação. É um mistério que a polícia trabalha agora pra tentar desviver.